Por incrível que pareça, cara, é quase, ou diria até, maior a cronografagem do que uma pistola elétrica. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio, da Blackstar, e hoje nós vamos para mais um review. Uma pistola de mola, mas essa de qualidade. É a M92, aí ó, da KWC. Muito legal a arma, já vamos fazer o review aqui. Vamos embora. Então, eu já falei em alguns vídeos atrás aí, sobre algumas pistolas de mola que não vale a pena comprar, ok? Definitivamente não é o caso dessa daqui. Essa plataforma Beireta aqui é muito interessante, é uma pistola de mola. Quem já conhece o sistema de mola, eu vou pedir uma licença para o pessoal que eu vou explicar novamente como é que funciona. Mas o intuito aqui é realmente demonstrar uma pistola de mola de qualidade. Junto com essa daqui, nós temos a Glock da KWC também, eu já fiz o review, eu vou botar o vídeo aqui em cima, tá bom? E eu vou demonstrar para vocês, passo a passo, como iniciar ela bem certinho. É uma pistola de polímero, tá bom? E vocês vão ter a dimensão, pena que no vídeo você não consegue sentir o material, tá? Mas é um ABS bem reforçado mesmo. Se vocês pegarem uma pistola de qualidade baixa, de plástico, assim, podre mesmo, e tem no mercado, né? Eu já gravei esses dias um vídeo aí falando, vou deixar aqui em cima também, tá bom? Sobre as pistolas que são de qualidade baixa, essa aqui não é o caso. É uma pistola de mola de ótima qualidade. Essa caixinha aqui, ó, tá? É a caixinha dela, normal, isopor embaixo, fechou? Tá os dados dela tudo ali, quantidade de tiros, blá blá blá, que nós vamos depois cronar aqui, que é o que importa, né? E ela vem... Ah, deixa eu ver isso, tá? Já que é os papéis tudo no chão aqui, sempre essa confusão. Vem só a pistola, tá bom? E as munições que devem ser descartadas, ok? Isso aqui é um toque que eu dou pra todo mundo, essa é a munição que vem, tá bom? Vocês podem ver que é 0.12 ali, ó, tá escrito ali, ó, acho que é 0.12, ó. É uma munição de qualidade bem... Cara, eu vou... Estão ouvindo? Esse é novo, ó. Ele chegou essa semana, ele é de outra casa, e esse é o novo participante, né, dos nossos vídeos. Agora tem mais um maldito de um cachorro aqui atrás, e ele vai se juntar com os outros pra atrapalhar toda a vida inteira, tá? Então, tá, feitas as apresentações, tá tudo certo. Eu tava dizendo, essa munição aqui, ó, é a 0.12, tá? Então, isso aqui descarta, cara, isso aqui, ó, entendeu? Usa uma munição de 0.20. Se tu quiser ter uma qualidade boa de tiro em qualquer tipo de arma, parte de 0.20. Já disse isso em outros vídeos, tô repetindo agora. Então, vamos lá. Ela tá aqui, já expliquei algumas coisas. Na caixa ela não tem ponta vermelha, tá? Mas ela acompanha, ok? Tá coladinha ali. O peso dela, mais ou menos 500 gramas municiada, prontinha. Um meio quilo ali, tá? É um peso até legal de arma, entendeu? O tamanho dela é 21.5. Ela é realmente um tamanho normal de arma. Não é aquelas armas que tu vê a foto que não tem mão em volta. Só arma sozinha, assim, pá, entendeu? Não tem mão. Tu pensa que é uma arma legal quando recebe, é tipo uma micro arma, assim, entendeu? É um troço pequenininho e tu percebe muito rápido que é brinquedo, né? Então, aqui nós temos uma outra situação. Tamanho real mesmo, ó. A capacidade dela é 12 tiros, ok? Normal. Aqui, já vou municiar ela. Ela vem com aquelas munições ali, podre, que eu já mostrei. Mas é totalmente descartável. Adquira sempre... Esperar passar o avião aqui. Então, como eu tava falando, ela vem já com as munições 012, tá? Mas, como eu falei antes, totalmente descartável. Adquira as munições de 020 pra um tiro mais qualificado com essa arma aqui. Eu vou cronar ela agora com a munição 020. Vamos municiar ela aqui. Puxa o retenzinho aqui. Tem uns dedos de ogro aqui. Não sei se vai dar certinho, mas tu puxa aqui e põe pro lado. Ela tem o retenzinho aqui do lado, ó. Pra ficar armadinha. Vai voltar aqui com o BB Loader, tá bom? Já tá carregado com 020. Apressiona esse botãozinho aqui e mete bala. Pronto. Tudo municiadinho ali, ó. Fechou todas. Vamos colocar. Ela já se arma sozinha. Tudo certinho ali. Ela solta aquele pininho que nós empurramos pra baixo. Deixa pronto. Nós vamos... Engatilhar ela aqui. Tá? Municiada. Carregada. Tudo pronto. Tá? Vamos, então, efetuar o nosso disparo. Pegar o crone. Cronezinho velho de guerra. Tá pronta ali. O cão já tá retaguarda. Aí, ó. 251 FPS. Nada mal pra uma pistola de mola, né? Vamos dar mais um. Vamos. Vamos. 252. Tomara que dê pra ver certinho. Acho que dá. Ok? Então é isso. 252 FPS. Por incrível que pareça, cara. É quase, ou diria até, maior a cronografagem do que uma pistola elétrica. Ela é mais forte. Eu já testei pistolas elétricas que deram 220 de FPS. E essa arma aqui com a munição 020 tá mandando 250. É um tiro até extremamente forte, né? Uma arma de acesso, por exemplo. Uma arma de mola, né? E tu consegue fazer um disparo até com uma certa qualidade. Munição 020 eu usei. Fechou? Eu acho que eu descrevi tudo. Ela tem essas travas aqui. Eu não falei disso? Claro, né? Não falei. Então as travas, é tudo desenhadinho, tá? É só a fake. Ela tem a trava do gatilho que é aqui, ó. Ó. Tá travada agora, ó. Vamos destravar. Aí. Tá? Pro pessoal que não conhece, velho. Se eu efetuar um disparo, ó. Tá bom? Eu preciso novamente, tá? Carregar ela. Tá bom? Se eu apertar de novo, não acontece nada. Se eu apertar aqui, trazer o cão à retaguarda e apertar o gatilho, não acontece nada. Eu preciso carregar ela assim. Tá vendo, ó? Fechou? Pro pessoal que não conhecia a pistola de mola, essa daqui é uma ótima pedida. Pra jogar, não serve, tá? De repente, pra tu ter ela coldreada, eu já expliquei isso em outros vídeos também. É só procurar no canal, tem um monte de vídeo secundário de pistola, de pistola de mola. Tem horrores de informações aí. Tá? Bem completo. Então, fica a dica. É uma ótima arma no quesito mola, tá bom? Não vamos confundir as coisas aí, né? No quesito mola, é uma ótima arma bem construída, forte e durável. Uma dica que eu dou ao pessoal que vai ter essa arma aqui, vai brincar com os amigos, atirar em latinha, fundos de casa e tal. Quando for carregá-la, tá? Trazer o ferrolho, a retaguarda aqui, ó. Entendeu? Soltar devagarinho. Tá? Não fazer aquele negócio de filme assim, ó. Entendeu? Soltar devagarinho assim, ó. Isso ajuda a conservar a arma, ok? E não dá nenhum problema nela, ajudar a não dar nenhum problema. Mas é fato. A arma de... De mola, que tem que ficar toda hora fazendo esse carregamento, ela estraga, pessoal. Então, assim. A dica que eu dou, tá? Não adquira muitos tiros quando comprar ela, tipo assim, 10 mil tiros, você não tem sentido, cara. Dificilmente ela vai dar tudo isso, ok? Apesar de que essa arma que é da qualidade muito boa, talvez até dê, ok? Se tu tá com carinho, vai ter por muito tempo. Essa pistola de mola se encontra em estoque hoje na Blackstar. Fica à vontade pra acessar o nosso site. E lá vai ter os preços de todos os materiais que nós temos aqui. Agradeço a presença de todos no canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Oi, pessoal. Tudo bem? Assim, de qualidade. É a... Bé, bé, bé. Bé, bé. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Julio, portanto da Nova Jardim Estar. E hoje nós vamos para mais um review de uma pistola de mola. Mas essa, de qualidade, tá? É a KWC-M92. Modelo, plataforma Beretta. Tá? Muito legal. Essa mania de falar tá tá. Começando a me irritar já. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat O resto